O meu nome é Eduardo Cobra, eu sou do Brasil, da cidade de São Paulo, estou aqui em Nova York pintando uma série de murais, 12, entre 10 e 12 muros, todos eles falando sobre paz. E no caso deste painel, que ainda não está pronto, eu estou fazendo sobre o Albert Einstein, porque é um líder também relacionado à paz e é uma pessoa também que teve uma convivência aqui em Nova York, foi professor numa universidade aqui próximo de Nova York e aqui eu estou fazendo uma brincadeira com a imagem do Einstein andando de bicicleta, porque as melhores ideias que o Einstein tinha, sempre era quando caminhava e andava de bicicleta, então é isso. E aí